Ah, 319? Sim. Sra, você vai pedir para ele te ligar a câmera para mostrar? Não, não pedi, mas aí eu posso chamá-lo e perguntar. Bom dia, pessoal da sala de aula. O microfone dele está desligado. O microfone está desligado da sala. Aê, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Melhorou? Hoje acho que tem mais gente na sala. Eu acho que tem, acho que hoje tem oito. É. Então vamos lá. Antes da gente começar, como só tem uma aula hoje, deixa eu fazer logo a chamada para ficar tranquilo aí, já que a gente tem essa aula cortada aí pelo recreio. Então vamos lá. Chamada, gente. Vamos lá. Alexandra. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ângelo. Presente. Breno de Jesus. Presente. Breno Lima. Presente. Leandro Lima está aí? Ele está. Caio. Presente. Ok. Davi. Presente. Isso. Felipe Cabral. E Felipe Gabriel, desculpa. Cabral. Felipe Cabral. Felipe Gabriel. Falta. Gabriela, ainda não entrou. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Eu fiz o dever. Ótimo. Isabela. Presente. Eu já tinha posto falta. Vamos embora, gente. Acorda. É que o meu mit atualizou. Não estou sabendo mexer direito. Jonas. O meu mit atualizou. Está muito estranho. Verdade. Está muito estranho. Presente. Não sei lá. Espera aí, gente. Deixa o pessoal responder. João Henrique. Presente. João Henrique está na sala de aula? Está. Está. João Pedro. Presente. Viu? José. Estou aqui. Juliana. Presente. Júlia. Ok, Júlia. Cailaine. Presente. Ok. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Opa, hoje está todo mundo aí. Maria Luísa. Ok, Maria Luísa. Maria Raíssa. Presente. Está aí, Maria Raíssa. Sua Maria. Sua Marias todas estão presentes hoje. Que legal. Caraca, que... Né? Estou. Mariano. 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 Mariano, Filipe. Presente. Olha lá. Quase que nem vou falar. Professora. Alexandre aqui. Eu já coloquei presença. Miguel. 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 Ok. Milena. Presente. Nátaly. Presente. Pedro. Presente. Sofinha. Presente. Tiago. Presente. Presente. Yasmin. Faltou. Tiago. Richard. Pulei Richard. Está aqui. Está. Ok. Ah, só Yasmin que faltou. Ok. Então, vamos lá. Temos aí... É, a atividade, deixa eu ver, nós já fechamos ontem a página 309, certo? Hoje faltou apenas a 319, que é um exemplo molezinha. Falando nisso... Eu fiz. Deixa eu ficar aqui com... Eu fiz. Isso. Com, deixa eu ver... Eu fiz. Espera aí. Também fiz. Isso. Estou aqui só na anotação aqui. Então, vamos lá. Deixa eu chamar... Vamos ver. Josias? 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 Estou aqui, estou aqui. Está aí? Leia a primeira frase, completando da página 319. Tá. Então, leia. A técnica da perspectiva cria um efeito de diferentes profundidades em uma obra de arte. Isso, ok. Perspectiva. Gente, a perspectiva é aquele momento que você desenha e vê o todo, né? Você tem o todo. Não é só aquela visão. Deixa eu ver aqui. Não é só aquela visão de que você vê a casa, né? Vamos colocar aqui. Ó, eu fiz um desenho aqui, só para mostrar. Fiz uma casinha, mas eu não coloquei nada. Eu não estou vendo nada. Eu não tenho uma perspectiva desse local, de quem estaria aqui, se teria alguém ou não. Então, a perspectiva é essas obras que o Renascimento nos proporcionou. Nós analisamos algumas atividades. Deixa eu ver. Ó. Oi. Oi. Eu também. Espera aí, só para a gente voltar lá. Ó. Nós podemos analisar a perspectiva aqui, ó. Está vendo? O ambiente. Nós podemos ver, perceber que onde está ocorrendo aquela imagem, né? Então, nós vimos esse momento aqui, ó. Aqui, outro momento, né? Nós analisamos aqui a parte da última ceia de Leonardo da Vinci, né? Então, a gente tem a perspectiva do ambiente, né? A proporção de cada um. Então, é nesse momento aí que a gente fala da perspectiva, de ter uma visão. Então, o que não acontecia no período medieval, né? Isso não acontecia. Olha aqui, ó. A gente tem uma imagem aqui sem saber onde é que ela está acontecendo. Aqui também, ó. Né? E a diferença para a arte no Renascimento. Vai fazer toda a diferença. Tá? Posso responder essa agora? Oi? Eu, eu, professora. Eu te falo antes. Calma, eu te falo antes. Calma. Juliana. Deixa eu chamar quem ainda não respondeu ontem. Calma, menino. Eu, professora. Não respondi não. Calma, calma. Eu também. Calma. Deixa eu chamar. Calma aí. Maria Fernanda, você pode ler a segunda frase? É difícil, hein? Pessoal da sala de aula, eu vou chamá-los também, por favor. Maria Fernanda. Então, vamos lá. Richard, venha fazer a leitura da sua segunda frase, por favor. Ainda vem comemorando por não ter sido ele. Faz a leitura da segunda frase aí, completando. O humanismo defendia a necessidade de aprimorar os conhecimentos sobre os seres humanos e de estimular a atividade individual e a atividade do pensamento. Isso. Ok, Richard. Valeu. Estou gostando de ver, hein? Realmente, agora está fazendo as atividades. Continuem assim, por favor. Legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu sortear aqui. Giovana. A terceira, qual foi a palavra que ele falou? A palavra? Humanismo. Tá bom. Humanismo. O humanismo defendia a necessidade de aprimorar os conhecimentos dos seres humanos. e de estimular a criação individual e a liberdade de pensamento. Cadê, Giovana? Vamos, gente. O pessoal fica calado, não responde. Só responde a presença. Aí não participa da aula. Aí depois, né? Às vezes, dá ruim na nota, né, gente? Tia, pode ser eu? Eu, professor, eu, Pedro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não precisa ficar chamando. Deixa eu chamar ainda, que quase não participa. Maria Raíssa. Professora? Maria Raíssa. Eu? Uma linha na segunda? Um momentinho aí. Pessoal da sala de aula, pessoal de casa, por favor. Maria Raíssa, você pode ler a terceira frase? Pode. Eu não entendi. Eu não entendi a ideia de que Deus não sempre encontrou o que nós nos liga. Não entendi. Desculpa, Maria. Pode fazer de novo a leitura? O teocentrismo é a ideia de que Deus é o centro de todos os fenômenos do universo. Isso. Muito bem. Certo, Ângelo? Página 319. Professora, tem uma pergunta. Sim, Breno. Humanismo é a segunda. A segunda. Humanismo, isso. Ok. Obrigada. Nada. Vamos ver. Deixa eu ver, então, agora aí. Sofia. 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 Miguel. Miguel. Cadê Miguel? Miguel. Vai lá, Miguel. Fala aí a resposta da quarta frase. Vai ler tudo. Foi um grande movimento cultural, intelectual e econômico que teve início na Itália. Sim. Não, é a outra. É a outra. Não, é a outra. Está de cima? Antes dessa. A ideia? A ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo chama-se antropocentrismo. 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 Ok, Miguel. Certo. Como o Miguel tinha lido a outra também, né? Então, a seguinte ficou o Renascimento. Foi... Olha, gente, ó. Esse exercício aí está dando exatamente a definição de Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, intelectual e econômico que teve início na Itália. Ó, definição simples e prática. Tá? E agora vamos ver. Deixa eu ver. É o... O Dão. Tem alguém lá da sala de aula. Lorena, escolhe um da sala de aula para mim, Lorena. João. João, tia. João. João o quê? Só o Henrique. Ó, silêncio, vai falar. Vai, João, então. João ou Henrique? João, pega o microfone aí para falar. Pode falar, Tati. Pode começar. O método científico é baseado em três elementos, raciocínio, observação e experimentação. Ok, João. Certo. Beleza. Então, gente, ó, conferindo... Atenção, pessoal da sala aí. Conferindo. Estou vendo o pessoal da sala de aula muito histórico. Histórico. Atenção. Eu vou esperar o pessoal da sala de aula se acalmar. É, está difícil aqui hoje, hein? É, estou percebendo. Fazendo a conferência das palavras que completaram as frases. A primeira é perspectiva, depois humanismo, teocentrismo, antropocentrismo, lembrando que antropocentrismo é o homem no centro de tudo, renascimento e método científico. Bom... O que é, professora? Método científico, a última. Acabei de repetir tudo, gente. É, pô. Não, pô. Tudo não. Tia, ontem a resposta estava na tela. Eu copiei a resposta que estava na tela. E como é que está errado, tia? O que que está errado? Ontem, aquele slide lá tinha a resposta dessa, 319. Só que aí eu copiei aquela resposta e está tudo errado. Deixa eu ver aqui. Hã? Perspectiva. Eu fiz assim também. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, foi eu que fiz a troca aqui, tá? Desculpa. Hã? Eu não fiz isso. Peraí. Eu que fiz a troca aqui, então. Desculpa. Eu não percebi, não sei por que fiz isso. Foi bom falar, tá? Humanismo. Ah, tá. Agora que eu vi, professora. Agora, presta atenção. Presta atenção. Não é para ter copiado, né? Presta atenção, gente. Um minutinho aí. Vamos dar um tempinho aí. E agora vocês vejam. A professora colocou a resposta que não estava certa, mas quem pegou para fazer o exercício lendo no seu livro, acertou. Professora, eu nem tinha percebido o que aconteceu. Peraí, João. Dá um tempo aí. Olha só. Então, o que foi importante? Você fazer o exercício e ir lendo e conferindo o que você fez. Ah, amanhã. Ah, amanhã eu vi que as respostas da professora estão diferentes da minha. Amanhã eu vou perguntar a ela. Então, pegou só porque estava lá no slide, pegou, copiou e colocou aí. Beleza. Se fosse na avaliação. Ah, tá vendo? Então, para fazer o exercício, era só ir lá e conferir. Então, tem que ficar aí, esse detalhe aí, gente. Vamos ficar atentos aí. A hora do recreio. Ah, tá bom, então. Professora, eu percebi agora, professora. É o... Você pode sair, professora? Professora, eu acertei tudo. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Renascimento. E método científico. Agora sim. Olha aí. Professora, você também deu perceber agora que você estava mostrando pelo slide. Ok, então, gente, vamos lá para o recreio, tá? Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Professora. Até daqui a pouco. Oi. Desculpa não ter respondido, é que a minha internet caiu. Ah, tá. Ok. E aí E aí E aí